Esse rapaz identificado como Emanuel Miguel Souza Trindade, de 19 anos, foi preso por uma equipe da Força Tática do 5º Batalhão após desobedecer uma ordem de parada na zona leste da capital. De acordo com as informações, a guarnição realizava patrulhamento pela rua Tijuca, no bairro Socialista, quando avistou o jovem com uma motocicleta em atitude suspeita. Foi dado a ordem de parada para o jovem e ele desobedeceu e empreendeu fuga. Foi feito então um acompanhamento e os policiais conseguiram capturar o suspeito, que estava com essa motocicleta Honda Bis de cor vermelha. Feito pesquisa veicular, foi constatado que a motocicleta tem restrição de furto e roubo. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e veio encaminhado aqui para a central de flagrantes, onde ficará à disposição da justiça. As imagens são de Osinaldo Alencar e Uri Fragoso para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. Legenda Adriana Zanotto